Velho, você vai ver quando você tem sintoma de velho. Já pararam dos sintomas de velho? Você chega na balada, a primeira coisa que você quer fazer é sentar. Isso aí, você já tá ficando velho. Dez horas da noite, você já tá cansado. Dez horas, você quer ir dormir. É velho, com sintomas de velho. Dez horas, você já quer ir dormir. Outro sintoma... Afonso Padilha, senhoras e senhores, Afonso Padilha. Três horas da tarde, ele fala, eu vou passar o café. Isso é muito de velho. Três horas... Vou passar, não é fazer, é passar o café. Ele vai lá e vai voltar. Três horas... Toda vez que eu vou na casa dele, ele fala, eu vou passar o café, Marcinha. Ele fala isso pra mim. Eu vou assim, olha, se você tá vendo esse vídeo, você quer transar com Afonso Padilha, das três às seis, ele encarna uma velha. Então, esse horário você não faz. O máximo que você vai fazer é tomar um café. Isso você vai fazer. Mas, velho, coisa que velho faz, varrer a calçada. Como o velho ama varrer a calçada. Nossa, você passa numa casa, a calçada tá limpa, é um velho que mora lá. É, o velho ama. Você vê as velhas, a checa tá peludaça. Mas a calçada não tem um pó. Não tem um pó na calçada. Ama a velha. Não, velho tem umas frases que o velho fala. Ah, não, se tem medo de cagar, não come. Quem tem medo de cagar? Quem foi sentar na privada e falou, puta que bosta, não queria estar aqui. Que medo desse negócio marrom que tá saindo dentro de mim. Será que meu cu vai voltar ao normal? Quem tem medo de cagar? É muito do caralho cagar. Trouxe que velho faz que eu odeio guardar os bagulhos. Velho ama guardar as coisas. Velho ama. O liquidificador vai lá e queima. Queima o liquidificador. Aí vai lá e compra outro. Aí o velho guarda. Guardou o velho. Por que guardou o velho? Fala, não, vou deixar aqui. Vai que serve pra alguma coisa. Tá quebrado, cara. Mas vem pra quê? Porque a porta tá batendo. Não, pra no liquidificador. Porque a porta não bate. Vai deixar lá o liquidificador na porta. Pra fazer peso. Me irrita, cara. Velho dirigindo. Passou dos 70 anos, o carro tinha que ser automático. Porque o velho, ele meio que se perde. É muita coisa fazer. É frear, é embreagem. Vai trocar marcha? Olha pra marcha. Outra coisa que velho tem sintoma é, tipo, velho gosta muito de acordar cedo. Nossa, como velho eu amo acordar cedo. Nunca vi. Eu, quando eu ser velho, a primeira coisa que eu quero fazer é acordar meio dia. Eu vou amar isso. É meio dia, mas eu tô velho. Eu já acordei cedo a vida toda. Agora eu tô velho. Eu acordo é meio dia. Não, mas velho ama acordar cedo. Nossa, eu vou almoçar na casa da minha namorada, a avó dela. Tem que estar lá 10h30. O almoço 11h já tá pronto. 11h a almoço tá pronto. Eu falei, acabei de acordar. Eu tenho que mandar um estrogonofe. E o estômago fala, que porra é essa, Marcia? O que aconteceu com o pão com manteiga? Dá um susto no estômago. Acabei de acordar. Pá, eu ponho a porra de estrogonofe. Não dá. Não, almoço muito cedo, velho. Também, 4h da manhã, tá tomando café o velho. Tá no fuso horário de Miami, velho. O velho tá no fuso horário de Miami. Eu tava conversando com o meu vô. O meu vô, ele falou assim, É, você tem que aproveitar mesmo. Tem que aproveitar mesmo. Agora que você tá jovem, tem que transar. O máximo que você conseguir. Transa o máximo que você conseguir. Ó, meu pau. Meu pau morreu. Meu pau morreu. Mas eu deixo ele aqui. Vai que serve pra alguma coisa. Vai que serve pra alguma coisa. concerto. Foi pra missão. Fui na semana. Foi pra knew.